Mas eu vejo que você sempre gostou de argumentar, de falar e tal, e eu queria saber, aí teve uma fala sua que depois viralizou pra caramba, que foi, não, acho que o Ganso não daria certo na Europa, porque o futebol é diferente, e a galera da época, mas foi entendendo com o tempo, qual que é a diferença, você que jogou aqui, do futebol sul-americano, de intensidade mesmo, até tipo, ó, isso aqui não tem lá na Europa, e isso aqui é muito legal, mas isso aqui tem na Europa e não tem no Brasil, é diferente mesmo, né, porque conversando com os amigos que a gente tem, eles falam assim, é outro esporte, pra você entender, é muito mais rápido, é diferente. Eu não sei se é muito mais rápido, assim, no sentido, o termo de Ganso não foi falado como na crítica, foi falado por uma observação, ele jogava, como ele jogava, ele fazia a diferença aqui, mas lá eu achava que ele precisava acelerar um pouco mais o jogo dele, porque qualidade ele tem pra vender. Agora, eu também não gosto de falar sobre Europa como se fosse Europa melhor que Brasil, não é isso também que eu tô falando? Sim. Igual para o europeu que vem para o Brasil, você não vai poder jogar como você joga na Europa. Tem que jogar como se joga aqui. Tem que adaptar como se joga aqui. Eu tinha que me adaptar a algumas situações. Qual que foi a sua maior dificuldade vindo pra cá? Não é tanto por dificuldade, é entender a cultura. Em cultura é profundo, às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas a cultura pode ser no pensamento do jogador, pensamento do juiz também. faz a diferença, como eles interpretam que é diferente dos europeus. Os caras na Inglaterra, o juiz inglês é diferente do italiano. Então você tem que se adaptar também a todas essas situações. E uma vez que você adapta, aceita, você entra, encaixa e faz a tua coisa. O que você veio que você falou assim, tá, eu não tô na Europa, tô vindo aqui pro Botafogo. Eu queria saber do porquê o Botafogo pra encerrar sua carreira. Como é que foi isso? Depois a gente volta. Mas é que veio o Botafogo aqui. Mas agora que eu vou ser campeão brasileiro. Tô cravando aqui, irmão. Já era, fogão campeão. Cuidado, não crava antes. Não, cravei. Cravei, não. Que isso? Seis pontos na frente do Palmeiras? Seis perder pro Palmeiras, irmão. Que isso? Não. Campeão, Botafogo. Eu tô torcendo. Vai, mano. Campeão, campeão. É, cara, quando você veio pro Botafogo, eu vou falar. Foi tipo assim, mano, como assim? É tipo, no Brasil...